Música 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 Que adota, que chama de filho Que pega na mão e te ensina a andar Sem brindar no colo e ensina a amar Muito obrigado, mãe E qualquer coisa que eu diga Vai ser pouco demais Por só falar eu te amo, mãe Vai faltar alguma mais Quero te agradecer Por me deixar nascer Sei que você passou noites mal dormidas Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Música 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 Olha só Simone, Joélia Aqui aparecem nove pessoas Quem mais? Oi, Ira Seja bem-vinda Rosilda Bonifácio Seja bem-vinda Janaína Valdiria Aires Vocês estão me ouvindo? Oi, Janaína De Paramapebas Mãe é aquela que adora Que chama de filho Que pega na mão E te ensina a andar E deita no colo E ensina a amar Muito obrigado, mãe Qualquer coisa que eu diga Vai ser pouco demais Com só falar Eu te amo, mãe Vai faltar Equipe 19, né, Ira? Seja bem-vinda Quero te agradecer Por me deixar nascer Deixa eu interagir um pouco aqui com vocês Deixa eu ver quem chegou na live pelo YouTube De sério, Mara, eu quero uma live no YouTube Então, seja feita a vontade das minhas representantes, né? Ceane de Água Azul também Junto Vieram as duas juntos, né? Ceane E a A Gerlene Chegaram cedo, né, meninas? Isso aí, ó Quem mora longe Chegou logo Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu pegar o link aqui para quando eu estiver na apresentação ficar interagindo com vocês vendo as perguntas, né? Deixa eu olhar aqui Vamos ver quem mais Chegou Estamos com 13 pessoas na sala Áudio está ótimo Obrigada pelo feedback aí, viu? Ira Jusimar Oliveira Equipe 8 Rosilene Braga Estou pela primeira vez Seja bem-vinda E venha sempre, meu amor Elza Elza, deixa eu ver Elza Silva Boa noite, Elza Seja bem-vinda Simone Perguntando A Simone, empresária de Canaanda Equipe 9 Perguntando Cadê a equipe 9? Cadê a equipe 9? Deixa eu ver se tem mais empresária Eu vi a Joelha E a Simone Até agora vi duas empresárias Diana De Eldorado Eldorado também chegou aqui Meninas Eu quero saber a cidade de vocês É isso aí Quero saber quem é que está em peso aqui Cadê São Geraldo Aguazul? Está aqui Cadê Sapucaia? Cadê Serra Pelada? Parauapebas Canaã Curionópolis Olha Marcíria De Parauapebas A Rosilene De Parauapebas Elisabeth Empresária Lá da Palmares Isso aí Isso aí Meninas Deixa eu olhar aqui Que quando nós entrarmos Na apresentação Eu quero estar Acompanhando aqui no Youtube Os comentários E aí Me contem Como é que está a campanha 10 Vocês já estão fazendo a divulgação Aí com as figurinhas Já estão fazendo essa divulgação Aí dos kits das mães Oi Kátia Eu estou aqui Parauapebas Equipe 25 Uhul Isso mesmo A energia Né? Parauapebas já está em peso Olha a Janaína falando 22 pessoas na sala 18 horas e 8 minutos Vamos fazer o seguinte Eu vou colocar aqui Mais uma vez A música das mães E quando terminar Essa apresentação Nós começaremos A nossa live Oi Mari Leide Seja bem-vinda Pode passar o Leite nobre Também chegando Não vai existir nada igual Deus foi tão perfeito Quando criou Um ser sublime Tão especial Não importa como ela é E nem importa de onde Leite de Canaã Né Leite? Amanhã eu estarei em Canaã Tudo ótimo Leite Graças a Deus Que num abraço Faz o medo passar Mãe é aquela Que adota Que chama de filho Que pega na mão E te ensina a andar Sem deitar no colo E ensina a amar Olá Dona Iracilda Chegando mais uma Empresária Da equipe 5 Oi Claudina Seja bem-vinda também Minha clube De onde você é? Me diz Só falar eu te amo Mãe Vai faltar algo a mais Quero te agradecer Por me deixar nascer Sei que você passou Noites mal dormidas Muito obrigado mãe Por ter me dado a vida Muito obrigado mãe Você me dá a vida Mãe é aquela que gera É aquela que ama É aquela que ama Olá Antônia Seja bem-vinda Um abraço Faz o medo passar Mãe é aquela Que adota Que chama de filho Que pega na mão E te ensina a andar Te deitar no colo E ensina a amar Muito obrigado mãe Qualquer coisa que eu diga E vamos lá né gente Qualquer coisa que eu diga Vai ser pouco demais Para tanto amor né gente Que data é essa Que nos emociona Ou porque nós ainda temos A nossa mãe Que está um pouquinho distante Ou porque de fato Nós não Assim eu ainda tenho Graças a Deus Eu ainda tenho minha mãe Né E para quem não tem né É uma data um pouco triste Não vamos deixar a tristeza invadir esse momento Vamos encher de energia Vamos pensar aqui um pouquinho Nas vendas né No nosso No nosso pão de cada dia No que nos apoia Até o pão de cada dia A Leide perguntou Mari quando vamos ter reunião presencial Começamos a voltar para campo agora né Inclusive amanhã eu estarei Indo para Canaã dos Carajás Fazer algumas visitas Reunião presencial ainda não pode né Estamos voltando gradativamente Aglomeração ainda não pode Posso fazer uma reunião Com até 20 representantes Mas isso é muito difícil de controlar Então nessa situação A gente vai por enquanto Ficando nas visitas Já começamos né Já não ficamos mais só aqui Atrás das telas Eu já posso ir para campo Tá E a gente vai amanhã Eu, Simone e Valéria Fazer umas visitas em Canaã dos Carajás E quinta-feira Estarei em Eldorado E Curionópolis também Cadê nossa empresária top? Quem é que está falando aqui? Deixa eu ver A nossa empresária top Simone, a Mari Leide perguntando Ela é top mesmo né Mari Leide? Ah, ela está aí Já vi a Simone por aí Então vamos lá gente Começar a nossa apresentação Mari partiu ficar pequenininha E vamos à apresentação Oi Valdileia Valdileia Aires Minha vizinha aqui do Parque dos Carajás Olha aí a Simone Estou aqui toda Toda se toda né Então vamos lá Para começar Depois dessa linda música Vamos assistir ao vídeo Da Avon Olha só essa mãezinha querida Como ela é linda Como ela sabe Se colocar aí No vídeo Não existe um manual de instruções Para ser mãe Cada pessoa tem um jeito de viver a maternidade E desde que haja amor Todos eles são possíveis Nesse dia das mães Vem aprender que não precisa ser perfeita Para ser a melhor mãe que seu filho poderia ter Vem lembrar a emoção de ouvir as batidas de um coração pela primeira vez Vem sentir de novo aquele momento de paz Depois de uma crise de clórica Vem viver a cumplicidade de cada conversa Vem abrir os abraços na volta da escola Vem ter no colo que seu filho procura quando o medo bate Vem abrir o abraço que acolhe Vem com o bolo quentinho esperando ele chegar Vem mandar aquela mensagem para saber se está tudo bem Vem ser mãe Vem ser você Vem do seu jeito Vem de coração aberto Nesse dia das mães Avon Vem ser aquela que acredita que com amor Tudo é possível E vem de presente Avon Celebrar cada possibilidade desse amor Olha de novo para Avon E olha quem chegou aqui Antônia Cunha Boa noite Antônia Maria Holanda também Da equipe da Dulce Seja bem-vinda Rosilene também Da equipe da Dulce Olha a equipe da Dulce aparecendo aí Gente Cadê a Dulce, meu povo? Osélia Rodrigues Boa tarde, Mari Saudade de você Hum, querida Um abraço E vamos que vamos Por que escolher os kits Avon? Por que? Porque Avon tem uma vitrine completa com tudo que uma mulher ama, né? Tudo que a mãe ama Então nós temos nesse ano 38 opções de estojo Na campanha 10 nós já saímos com 27 Na campanha 11 teremos mais 11 kits presenteáveis Ou seja, um total de 38 presenteáveis com variedade, inovação e qualidade E não é só isso Além de toda qualidade, nós também podemos entregar produtos com democracia na beleza Como é que funciona? Nós temos presentes que vão de R$19,99 a R$199,99 valor cliente, gente Isso é ou não é democratização? Dá para presentear várias mães Até porque a gente não presenteia só uma mãe Então aqui, trazendo para o seu cliente O seu cliente, pergunta para o seu cliente Quantas mães ele vai querer presentear? Então, e quem são as mães mega especiais? As especiais e as mães que a gente considera Por exemplo, eu presenteio a minha mãe Não tenho mais sogra, mas eu tenho irmãs e cunhadas Que eu gosto de presentear Porque são pessoas do meu convívio Pessoas importantes para mim Professora das minhas filhas Então assim, é bom você fazer essa pergunta para os seus clientes Quantas mães você gosta de presentear? E quanto você está disposta a oferecer para essas mães? Meninas, olha as ofertas do sabonete A gente vai chegar lá em produtos Mas olhem só quantas pessoas a gente pode presentear esse ano E nossos consumidores também E falando em consumidores, você hoje já parabenizou seus clientes? Hoje é dia do consumidor, né? Então vamos lá, vamos reconhecer nossos clientes também E falando aqui também da questão de embalagem, gente Porque a embalagem é fundamental Ela encanta, né? O presente se torna ainda mais valoroso Então o presente, o presenteável A gente vai ver essa embalagem daqui a pouco Mas ele é fundamental para agregar valor ao valor Não digo valor financeiro Eu digo valor de valorizar os presentes da Avon Nós somos a marca líder, gente Em três segmentos Maquiagem, ninguém duvida disso Tratamento facial também Embora seja um número muito pequeno de usuários de creme em antidade Nós somos líderes Então significa que nós temos que promover mais divulgação E como nós promovemos mais divulgação? Quando a nossa representante conhece o produto que vende Então treinamento é primordial E também usa Porque quando a gente usa A gente sente o benefício E consegue falar com nossas palavras mesmo Olha, eu tinha um pé de galinha Eu tinha uma mancha Então vamos lá Vamos buscar Fortalecer o nosso lugar de número um E o terceiro também É com relação à fragrância Nós somos número um também Em venda de fragrâncias Tem novidade Sempre tem uma novidade É um acessório, uma necessária, uma bijuteria Alguma coisa para enriquecer e valorizar ainda mais os nossos kits Lucratividade para as nossas representantes Isso é muito fundamental, gente Nós temos lucratividade que vai de 24% a 63% para as nossas representantes Parcelamento Porque nem todas as representantes normalmente têm a disponibilidade de parcelamento Nessa campanha 10 nós teremos Para representantes uma e duas estrelas Alguma, né? Prêmio na caixa Também Meu mundo é bom para representantes Três, quatro e cinco estrelas E para lembrar e fortalecer e apoiar as nossas vendas Nós estamos onde, gente? No BBB A casa mais vigiada Tá certo? Oi, Nai! Seja bem-vinda, querida! Gerlene, Aline Olha aqui, Aline aparecendo, gente Minha empresária estava trabalhando Estava na Alida E chegou aqui agora na nossa live Seja bem-vinda, Aline Meninas Vamos lá! Mais lucros e mais ganhos Como vai ser o nosso calendário das três campanhas? Campanha 10 Nós já começamos, né? É o primeiro passo E sempre o primeiro passo é mais importante, né? Então, o primeiro passo é a campanha 10 A capa é o hidratante vitamina C Novo Mas dentro da revista nós temos já alguns Alguns, não 27 kits Presenteados Na revista do cliente E na revista da representante Na campanha 11 Nós vamos ter na capa O perfume Que foi lançado Que vai ser lançado Para o dia das mães Que é o Farway Que vamos falar dele daqui a pouco E na campanha 12 Na revista digital Ele ainda terá, tá? Então, são essas três campanhas Mas a primeira é a mais importante É a que você tem que pôr mais força Você tem que investir Aproveitar parcelamento Você tem que ter pronta entrega, tá? E a campanha 11 Ela é reposição E aproveitar aqueles kits Que não tinham na 10 Tá? Então, olha só a diferença Força na 10 Aproveitando a lucratividade Que vai estar maior Parcelamento, tá? E na campanha 11 Reposição E na campanha 12 Só para fechar Total Vamos ver os nossos presentes? Sei que vocês já estão Com a revista aí rodando Já venderam Já começaram Meninas Coloquem no carrinho, tá? Não durma num ponto Com a revista aí rodando Que vai estar mais kits Tchau, tchau. Aê! É isso aí, gente. Aqui é só uma palinha do que nós temos, né? Olha só, a embalagem, que linda! Ela é sofisticada, ela é glamourosa, ela é poderosa. E eu estou aqui com uma delas para trazer para vocês as novidades que teremos na nossa embalagem. Primeiro, ela tem uma mensagem especial dentro, né? Aqui, ó. Aí, como está aparecendo na imagem? Com uma frase especial, olha para este presente, é o que está escrito aqui na minha embalagem. Segundo, ela tem esse papel seda. Deixa eu continuar pegando aqui. Esse papel seda que dá um ar de sofisticação ao presente, né? Você dá uma amassadinha aqui, ó, depois de colocar o produto dentro. Aí abre um pouquinho aqui, por quê? Porque vai ter o terceiro item da embalagem, que é a etiqueta. Então, fica assim, ó, a etiqueta. Aqui, né? Etiqueta com a logo da Avon. E o papel seda ao lado. Chique demais! Além disso, alguns kits viraram com caixa. Essa caixa que está em demonstração aí. E temos também, olha gente, que gracinha essa caixa. Ainda bem com um lacinho. Tem uma com laço, outra sem laço. Os formatos vocês podem observar na nossa revista, tá bom? Deixa eu ver se tem aqui algum comentário. Olá, Eva! Eva Etieti das Lives Avon. Obrigada, Eva, pela sua participação novamente. A Cleia Santos, de Canaã. Ei, Cleia, mãe, eu estou aí, menina. Seja bem-vinda. A Luciana Carvalho também. Oi, Deice, empresária da equipe 15. Vamos anotar as dicas. Isso aí. Então, eu falei que na campanha 10 são 27 estojos. E onde estão esses 27 estojos? Gente, perfumaria, corpo, rosto e maquiagem. Tudo que uma mãe quer. Então, nós estamos no lugar certo, com as vendas certas. E é dito e confirmado. O que as pessoas gostam de presentear mais é exatamente esse tipo de produto. Perfumaria, corpo, rosto e maquiagem. Além de confecções. A gente não tem muita questão de confecções, mas a nossa moda em casa também tem muita coisa legal lá. Viu, gente? Mas vamos falar aqui dos nossos kits? Olha só. Eu falei que no total são 38 kits na campanha 10 e 11. Eles vão estar distribuídos dessa forma. É por isso que eu digo. Anote. Liga para o seu cliente. E anote o que o seu cliente... Quantas mães... Pergunte para o seu cliente. Quantas mães você vai querer presentear? Quantas são as especiais e as que você vai dar presentinhos com preços mais acessíveis? Pergunta para o seu cliente. Faça perguntas para o seu cliente que você vende melhor. E aí, olha só, gente. Está vendo aí o primeiro kit? Lá embaixo. Sabonete. Meus amores, não deixem para a campanha 11. É agora. Esses sabonetes precisam vir na caixa das minhas representantes do setor 1,48. São nove kits no valor de até R$ 49,99. Que são esses que estão na base. Tá? Até R$ 49,99. De R$ 50,00 a R$ 99,99 são 22. Temos três de R$ 100,00 a R$ 149,99. E temos quatro acima de R$ 150,00. Tá? Nem todos estão na R$ 10,00, tá? Fiquem atentas. Olha só. Esse está na R$ 10,00 e na R$ 11,00. Gente, que gracinha. Eu falei para vocês que nós somos a marca número um em perfumaria também. O nosso ambiente, gente, o nosso país no geral, principalmente a nossa região, ela é muito quente. Então, as pessoas gostam muito de se perfumar. E principalmente com, por exemplo, quem aqui não gosta de tomar um banhinho à noite, quando chega do trabalho e passar aquela colônia refrescante, Aqua Vibe, Jaboticaba, Peri Blue, Baby Smell, eu amo. E a noite... Não. E a gente passa nesse horário. E quando vai dormir, passar de novo no outro banho, a gente gosta muito de se perfumar. E a nossa região pede o quê? Exatamente essas refrescantes. A gente não brinca em serviço. A gente se banha mesmo, né, gente? As pessoas gostam muito disso. Então, olha só. Excelente dica para o seu cliente. Esses valores que eu vou mostrar aqui para vocês, são os valores consumidor. Então, ou seja, esse kit aí, que vem nessa embalagem linda e nessa caixinha cor-de-rosa, ele é R$ 34,97. Ele vai sair a R$ 29,99 para o consumidor que comprar na revista. Agora, se o cliente não comprar na revista, ele chega lá na sua casa, na sua vitrine, ou na sua bolsa, da forma como você vende, e dizer, eu quero um presente, você vende por R$ 34,97, que é o preço da revista. Ah, tem algum desconto à vista? A revista tem, né? Pode até ceder. Mas o preço normal é R$ 34,97. Seguindo, sempre vai... Eu vou falar o preço do consumidor, tá? Opa, parou aqui, travou. Aqui, gente, o que falar desse por blanca? Que delicadeza, gente. Pureza e frescor. É demais, gente. Ingredientes florais e frutais. Cadê? Tá aqui. Eu vou espirrar, vê se vocês sentem aí. Sentiram? Não sentiram? Então, vamos colocar no pedido da campanha 10. Amanhã, eu levo para Canaã. Quem ao visitar, vai sentir. A refrescância, o frescor aqui da nossa por blanca serenite. Então, além do perfume, vem acompanhando aí esse sabonete líquido. A gente gosta dessa casadinha, né, gente? Perfume, sabonete. Perfume, hidratante. Então, olha só. R$ 62,90 para o nosso consumidor. Você fica lindo, né, Eva? Pois é. Não sentiu, né, Eva? Tá bom. Mas vai sentir em breve. Gente, hidratante também, né? Sair do banho, depois de passar aquele sabonete gostoso, passar o hidratante. Nós temos aqui nesse kit, quem anda assistindo a minha live, já viu que eu sempre gosto de estar, né, falando, né, fazendo a comparação aqui do encanto divino e gloriosa, nossa nova linha, encanto. Aqui, né, a questão da composição. A composição são as mesmas. Só que este aqui, nesse frasco, ele é mais líquido, né? Ele não é líquido, mas ele é menos concentrado do que o do potinho, né? Todos os dois hidratam da mesma forma. Mas para quem tem a pele muito ressecada, esse aqui que é concentrado, ele é um verdadeiro mousse, né, gente? Eu fiz até, ó, eu faço assim com cuidado, né? Mas ele, de fato, ó, nem derrama. Ele é bem consistente, hidrata bastante. Quem tem a pele, a pele muito ressecada, ele é maravilhoso. Aproveitando aqui, né? Deixa eu ver assim. A Jéssica, a Jéssica entrando aqui. Boa noite, Jéssica. Ana Jéssica da Conceição, minha linda, que saudade do C, bebê. Seja bem-vinda. Então, vamos lá. Seguindo aqui. Ah, o preço, né? Preço é R$ 84,90. Preço do consumidor. E a vitamina C, que também está na campanha 10. Aqui, gente, vocês podem oferecer exatamente para aquele cliente que ainda não... O que faz uso ou o que não faz uso. O que já faz uso e usa, já conhece? Beleza. Agora, o que não usa? Você pode dizer que aqui ele já vai ter um kit para uso completo do tratamento, tá? Porque, primeiro, lava o rosto com gel de limpeza facial e passa o creme quando for durante o dia. Porque esse hidratante, ele tem fator de proteção solar 50. Quando a noite for usar novamente, lava o rosto e usa o serum, né? O vitamina C, tá bom? Então, aqui a pessoa já vai ter um kit perfeito por R$ 149,90 com a necessaire completíssimo. R$ 149,90 tá bom demais. Opa, o que eu fiz? Deixa eu ver. Olha, eu apresentei tudo de uma vez só. Voltando ao normal. Mari, mas você trouxe 300 quilômetros na live do Dia das Mães? Sim, meus amores. Porque eu duvido que aqui não tenha uma mãe que não gosta de 300 quilômetros, hein? Eu tenho muitas representantes que gostam de perfume masculino, não tem? Deixa eu ver aqui se alguém diz, eu gosto. A Juliette está assistindo a live, mas no celular dela não está aparecendo para comentar. Ah, e alguém ajuda lá a Juliette. Mas, Juliette, que pena. Assim, eu não sei exatamente o que é. Alguma configuração do aparelho, né? Porque quando é na live, ninguém comenta quando está com algum bloqueio. É alguma configuração do telefone que ela está acessando. Esse kit está preço bom, tá? Está ótimo, né? Olha só. O gel para barbear. Aí pode dar para o marido, né? Se for a mãe. E a mãe usa o perfume. Enfim, gente. Campanha 10 e 11, este kit. E agora, o que a Mari vai mostrar? A queridíssima paleta. Para a Avon, o Dia das Mães é uma das datas mais importantes do calendário. E a Avon não poderia perder a chance de homenageá-las com uma incrível novidade de vez. Nova coleção Mães em Cores, com paleta de sombras, batom ultra cremoso e esmalte pró-gel. É a junção perfeita de tendência e oportunidade. A coleção é tendência, pois foi desenvolvida e inspirada nas cores das flores. Traduzindo, está em alta na moda de 2022. Os tons esverdeados, corais e rosas marcaram presença nas passarelas. Para os olhos, a coleção traz uma edição ilimitada, com três paletas de sombras, compostas com seis cores. Incluindo a exclusiva textura marmorizada, que faz uma mistura de tons super original. E a sombra decorada com textura imita uma flor, símbolo da femininidade. Paleta de sombras Frozen Dates, inspirada nos tons de flores rosas e lilás. Paleta de sombras Fairy Peach, com toda a elegância dos tons corais. E paleta de sombras Mint Party, com tons esverdeados bem modernos. Para os lábios, as cores bocas e nude vão continuar se destacando, trazendo um ar mais fresh e delicado ao visual. E elas estão presentes nos três batons da coleção. Roda flor, cereja suave e nude delicado. Eles trazem maciez e ultra hidratação. Deixam uma sensação ultra gostosa, que toda mãe merece. E o melhor, as cores combinam com qualquer look. Dos mais naturais aos mais impactantes. Outra tendência absoluta são as unhas, em tons pastéis, que nunca saem de moda e oferecem um visual mais casual e confortável. A linha conta com seis tons, sendo dois mais vibrantes para quem quer um impacto ainda maior para as unhas. E o esmalte Pro Gel Corifilho Avon promove sete dias de duração, com cores intensas. E com dúvida de qual cor escolher, montamos três com looks para você se inspirar e se jogar nas combinações de cores. Look em três cor dos tons esverdeados. Look em suavidade dos corais. E look em delicadeza do rosa e do lilás. E tem mais! A coleção vem em uma das melhores datas comemorativas do ano. Trazendo oportunidades para você brilhar ainda mais com Avon. Afinal, 25% das vendas de make vêm de presentes. Sendo batons e maquiagens para os olhos, alguns dos itens mais presenteados. Então, aproveite o Dia das Mães para presentear quem você ama com as principais tendências da moda. E turpime suas vendas com essas novidades incríveis. Show demais! A Avon selecionou três opções com essas paletas. Três opções da paleta, do batom, a máscara é a mesma e o esmalte, né? Em tom pastel. Que esse momento, gente, assim como roupa segue tendência de moda, maquiagem também. Então, podem ver que nós estamos usando muito esse fundo lilásinho claro. Que nós chamamos de pastel, né? Que são os tons bem claros. E ficou difícil de escolher mesmo assim, né? A Avon fez os três kits, mas ficou difícil do mesmo jeito. A vontade é de ter todos. Nessa campanha, eles vão estar assim, né? Separados. Aqui na campanha 11, vamos ter as três paletas juntas, tá? Mas esse kit aqui, completo, né? Tá R$ 129,90. Gente, um kit desse por R$ 129,90, tá um presentão maravilhoso. E eu tô vendo aqui, deixa eu ver. Aqui, olha. Teve gente que disse, eu gosto de perfume masculino. A Celi falou que gosta de perfume masculino. A Inha, nossa empresária de Eldorado, aqui marcando presença. Muito bem, minhas lindas da equipe 16. Ah, isso aí, hein? Elas vieram. Olha, a Ana Jéssica, top demais. A Francisca Cantinidia, eu acho que é isso. Boa noite. Maria Madalena também, chegando agora. Marina, seja bem-vinda. A Francisca. Ah, é a Edna Maria do Nascimento. Cleide Souza Amaral, seja bem-vinda, querida. Tudo de bom. Nina e eu, eu sempre esqueço o nome de quem é usuária do Nina e eu. Oi, Luzimar, seja bem-vinda. Boa noite, Luzimar. Estarei aí amanhã em Canaã, viu? Você tá chegando agora, já fique sabendo. Então, vamos lá, meninas. Vamos ver as propostas para esse período do Dia das Mães. Eu quero dizer para vocês que essa campanha 10 fica a dica da gerente. A dica da gerente é, campanha 10 é uma campanha de estocar, aproveitar, porque é onde você vai ter a maior lucratividade. Nós teremos kits na campanha 10, 11 e 12. A 10 é para você aproveitar, que é onde você vai ter maior lucratividade. A 11 vai ser uma campanha de pegar os kits que não tinham na 10 e mais reposição do que você vender da 10, porque eu tenho certeza que você vai vender muito bem assim que chegar. E na campanha 12, só para fechar, o que de fato você ainda vai precisar. Gente, vamos lá, eu vou falar aqui segmentado. É muito importante que nesse momento você saiba qual é o seu nível de estrela, tá? Para poder, quando eu falar aqui, eu falo de uma estrela, mas uma estrela, ó, ouvidinho, atento no que eu vou falar. Quando eu for falar de duas estrelas, a mesma coisa e assim sucessivamente nos outros níveis, tá? Então, bora lá. Nesse momento, eu quero falar com uma estrela. Uma estrela, minha linda, na campanha 10, você vai ter 28% de lucratividade nos kits do Dia das Mães, tá? Normalmente, a sua lucratividade é 20, mas nessa campanha, com kits presenteados, vai ser 28%. Na campanha 11, os mesmos kits você terá 22%. É por isso que a dica da gerente é, compre mais na 10, para na 11 você só repou o que faltar. Porque na 10 é onde você terá maior margem de lucro. O que você vai ter de mais vantagem na 11? O produto da capa. E qual é o produto da capa, Mari? Surreal Aurora. Agora, deixa eu ver se eu consigo aqui diminuir a tela. Opa! Não consegui? Não. Queria mostrar para vocês aqui numa tela maior. A Mari não quer usar óculos. Aí fica apertando aqui o negócio. Vamos lá. Aqui, gente. Olha que lindo. Nós já temos sete faraway agora, né? Porque esse aqui é o sétimo. Então, foi lançamento para o Dia das Mães. Gente, maravilhoso. Ele já está na 10, mas não no mesmo formato que virar na 11. Com os kits que virar na 11, tá bom? Então, aproveitem. Já garantam o seu na 10. Compre uma amostrinha para vocês fazerem divulgação. Ou compre o seu e aproveita, vai usando, coloca na bolsa quando sair para mostrar para os seus clientes, tá? Porque na 11, vocês vão vender muito Aurora. Deixa eu ver aqui. Oi, Zélia. Oi, Deice. A Deice agradecendo a participação da sua equipe. Vamos lá. Então, voltando aqui... Opa! Voltando aqui para a apresentação. Uma estrela, 28% de lucro nos kits da campanha 10. Os mesmos kits na 11, você vai lucrar 22. Aurora, você vai lucrar na 11, 33%. Ele não está na campanha 10, tá? E mais 10 estojos, né? Que teremos, tá? Duas estrelas, minha linda. Você lucra normalmente 30%. Campanha 10, vamos aproveitar, porque você vai lucrar 42% na campanha 10, com os estojos que nós já temos. Na campanha 11, os mesmos estojos, você terá lucro de 34%. E com relação à Aurora, você vai lucrar na 11, 50%, que vai ser o produto da capa. Vocês sabem que o que é produto da capa é mais vendável, né? E para vocês duas, uma e duas estrelas, nós teremos parcelamento, tá? Vocês sabem que parcelamento agora é disponibilizado para 3, 4, 5 estrelas. Mas para a compra dos kits do Dia das Mães, a BOM vai estar disponibilizando o parcelamento para 1 e 2 estrelas. Claro que com análise de crédito, tá? A representante precisa ter alguns critérios de avaliação, tá bom? Mas na hora de lançar o pedido no site, vai disponibilizar, caso você tenha essa opção de parcelamento. Na hora de passar pedido, qualquer dúvida, é só falar com a sua empresária, comigo, tá? Além disso, você vai ter prêmio na caixa, tá bom? Uma e duas estrelas. Então, agora mostrando isso daqui, vocês entenderam o motivo por que eu estou dizendo. Que a campanha 10 é a campanha de estoque, é a campanha de preparar a sua pronta entrega, tá? Porque é onde você tem a sua maior margem de lucro e é só nela que você vai poder parcelar. Agora eu quero falar aqui, chega aqui minhas 3 estrelas. 3 estrelas estão aqui na área, brilhando, poderosas. 3 estrelas normalmente lucra 35% em cosméticos. Com os kits... Ah, só mais uma coisinha. Quando eu falei que vocês podem parcelar, gente, não vai ser só os kits. Você vai parcelar o seu pedido todinho, tá bom? Voltando aqui para 3 estrelas. Você vai lucrar 49% nos kits presenteáveis. Na campanha 10, na 11, esses kits você vai lucrar 39%. E o produto da capa, que é a Aurora, você vai lucrar na 11, 58%, tá? Segura aí essas informações. 3 estrelas, 49%. Na campanha 10, os kits. Na campanha 11, os kits também estarão por 39% de lucro e o produto da capa, 58%. 4 e 5 estrelas, vocês lucrarão 34%, perdão, 53% nos kits presenteáveis na campanha 10. Na campanha 11, até 34%, tá? E o produto da capa, 63% de lucro. Parcelamento especial. Prêmio na caixa para 3, 4 e 5 estrelas também. E pontos no meu mundo avô para 3, 4 e 5 estrelas. Deixa eu ver aqui. Juliette conseguiu. Legal, Juliette. A Juliette também tem participado bastante das lives. Seja bem-vinda, querida. Conseguiu falar, né, Juliette? Estava aí presa, não conseguia falar, ficava unheada. Eu quero falar. Mas deu certo, que bom. Olha aí, Joélia. A Ana Jéssica é da equipe 10. É, né, Juliette? Até que enfim, consegui comentar. Isso aí. Gente, vamos falar de parcelamento? Parcelamento. A partir de R$200,00 para todas as representantes, você pode parcelar em até duas vezes no boleto Avon, tá? Todas as estrelas. No caso, uma, duas e três estrelas, o prazo é 14 e 35 dias. A partir de R$200,00 de compra de estojos. E aí você parcela todo o pedido, tá? Para três e quatro, ou perdão, para quatro e cinco estrelas é de duas vezes acima de 200 e três vezes acima de 600. Aí o prazo é diferenciado. É 24 e 54 dias, a quatro estrelas e a cinco estrelas. E em três vezes, 24, 54 e 84 dias. Que prazão, gente! A campanha 10 é a campanha de aproveitar e comprar sem medo os kits de Natal, de Natal não, Mari, do Dia das Mães. É porque assim, são duas datas super, super, né? Então a gente fala delas assim e até se confunde. Gente, pode também parcelar no cartão de crédito. De duas até seis vezes, de acordo com o valor. Tá bom? E não para por aí, porque a gente quer saber o que vem de incentivo, não é verdade? Vamos lá? Representante da Beleza Avon sabe que a data comemorativa é sinônimo de muitas vendas e premiações especiais. E desta vez, o Dia das Mães chega com premiação 3 em 1 nas campanhas 10 e 11. Tem produto na caixa grátis com 100% de lucro pra você. Presente exclusivo da Avon para reconhecer nossa parceira. E para 3, 4 e 5 estrelas, ainda tem pontuação especial no MMA para resgatar seus sonhos. Vende presente celebrar o Dia das Mães. As representantes 1 e 2 estrelas que enviarem o pedido mínimo de 50 reais em presentes de mães nas campanhas 10 ou 11, conquistam produto grátis. E enviando o pedido mínimo de 50 reais nas duas campanhas, conquistam também um prêmio exclusivo da Avon. Já a representante 3 estrelas que enviaram o pedido mínimo de 100 reais em presentes de mães nas campanhas 10 ou 11, conquistam produto na caixa e 3 vezes os pontos no MMA. Acumulando 200 reais em pedido e presentes de mães entre as duas campanhas, além do produto na caixa, tem o prêmio exclusivo em 6 vezes os pontos do MMA. Para você, representante 4 estrelas, aproveite para sair na frente e conquistar muito. Comprando o mínimo de 500 reais em presentes de mães entre as campanhas 10 e 11, você ganha o produto na caixa e 4 vezes os pontos no MMA. Mas se você chegar com tudo já na campanha 10, seus pontos no MMA dobram. São 8 vezes pontos MMA. E claro, ainda tem o produto na caixa e o prêmio exclusivo garantidos. E para as nossas representantes 5 estrelas que comprarem o mínimo de 1.300 reais em presentes de mães entre as campanhas 10 e 11, tem produto grátis e 5 vezes pontos no MMA. Quer mais? Então conquiste produto na caixa, prêmio exclusivo e no dobro de pontos no MMA enviando o valor mínimo já na campanha 10. A sua premiação é 3 em 1. Você pode ficar com seu pente lavanda para uso próprio, usar como demonstrativo para suas clientes ou ainda ter um lucro de 100% na sua venda. E o presente exclusivo? Uma bolsa versátil em verniz e pode ser usada como bolsa, clutch ou carteira. Demais, né? Sem falar no jogo de jantar da nossa coleção especial, para você resgatar com os pontos do MMA. Resgate para você ou para presentear alguém. Escolha outro prêmio do catálogo ou acumule para um sonho maior ainda. O dia é das mães, mas na Avon todo mundo ganha presente. Não vai ficar sem o seu, né? Vende a Avon! Uhul! Quem vai ganhar? Quem vai conquistar esses presentes? Olha só, Eva. A Eva está perguntando aqui se na campanha 11 vai ter parcelamento. Não, meu amor. É por isso que eu estou dizendo. Cola em mim que eu sou sucesso. É a campanha 10 que você vai pôr força nos kits presenteados. Porque na campanha 10 você tem parcelamento, você tem maior lucratividade. Então, a campanha 10 é a campanha de aproveitar os kits. Tá? Você vai comprar o máximo e na 11 você vai repor o estoque. Porque é só na 10 que parcela para uma e duas estrelas. E eu gostei de falar com a Eva. A Eva me passou mensagem hoje. Ela é uma mudança de setor. Está chegando aqui em Paralpebas recentemente. E ela caiu de nível porque ela parou de vender lá, né? E aí ficou ainda no processo de mudança e demorou muito a retomar. Caiu de nível. Mas ela disse assim, eu vou recomeçar e vou ser grande estrela aqui em Paralpebas também. Não vai, Eva? Ela disse isso para mim. Eu confio. Gente, é isso. Aproveitem, tá? Porque começamos na campanha 9 um novo período de classificação. São 10 campanhas. Então, começamos na 9. E quem é uma estrela? O que você precisa fazer para chegar em duas estrelas? Antes era 900 reais. Agora não, meu amor. Agora é 700 reais. Ou seja, você pode chegar mais rápido a duas estrelas. E quem é a duas estrelas? Como você faz para chegar em três estrelas? Chegar à venda de 1.800 reais. Antes era 2.000. Agora está mais rápido e mais fácil para você mudar de nível. Sabia? Então, meninas, campanha de venda boa, como é o período do dia das mães, é o momento certo para você mudar de nível. Não precisa você esperar chegar à campanha 18. Se você chegar a 700, você que é uma estrela, chegar a 700 reais do acumulado de venda da campanha 9, 10, 11, na 12 você já estará classificada como duas estrelas. E assim, o nível de duas estrelas e os demais níveis também. Ficou claro isso? Eu gosto muito de explicar e queria poder ouvir vocês para vocês me dizerem. Mari, eu entendi. É isso que eu quero. As minhas representantes crescendo como estrela. E vamos lá. O que é isso, gente? Que bolsa linda. Essa bolsa, eu tenho certeza que quando eu visitar minhas representantes por aí, eu vou ver ela na mão de vocês, porque ela não vai demorar a vir. Ela é um brinde que vem na caixa, assim como o nosso gracioso Petit. Um perfuminho amado, adorado, que assim, fez história na minha vida e acredito que na de vocês também. Então, ele é R$ 34,99, você pode usar, você pode presentear e você pode vender. E a bolsa você vai usar com certeza. E para as nossas representantes 3, 4 e 5 estrelas, que poderão acumular os pontos do Meu Mundo Avon com as suas compras do Dia das Mães, vocês poderão resgatar esse lindo aparelho de jantar verde ou outros prêmios que vocês preferirem. Mas esse prêmio é exclusivamente para as representantes que comprarem os estojos do Dia das Mães. Deixa eu ver aqui. Dagmar Dantas. Ai, que bom que você disse que entendeu. Luzimar, 3 estrelas. Quanto é para chegar a 4? R$ 4 mil, viu, Dagmar? Ô, Luzimar. R$ 4 mil é a venda de 4 estrelas. Aí você pode... É a mesma mecânica. Começou na 9. Aí você, vamos dizer, passou um pedido de 400 ou 300. Aí você vai somando. Aí na campanha 10, passou quanto? Aí vai somando. Sempre somando. Quando chegar a 4 mil, aí na campanha seguinte você transforma. E isso tem que ser antes da campanha 18, tá? Que aí é a última campanha do período. O período de classificação sempre são 10 campanhas. Gerlene, eu vou o quê, Gerlene? Me diz. Amo Petit, achei linda a minha bolsa. Vou ganhar ela na campanha 11. Olha a Ira já falando que já é dela. E é mesmo. Gente, vem na caixa. Não tem resgate não, tá? Vou te contar aqui já, já. Aqui eu já falei. A bolsa eu já falei. Agora eu quero, tô com pressa de te contar como você vai ganhar a Petit e a bolsa. Vamos lá. Uma estrela aqui comigo. Gente, vocês já viram que na nossa revista Avon Com Você, Avon Com Você, que é o nosso guia de negócios. Cuidado, gente, pra vocês não compartilharem a nossa revista pros clientes. Que tem gente que às vezes pega lá no grupo e de repente, sem querer, compartilha com o cliente. Atenção, hein? Olha só, vocês já viram que... Deixa eu aumentar aqui a tela. Só um momentinho. Deixa eu ver. Cadê? Cadê? Ai, não. Eu voltei. Ai, gente. Eu tô querendo... Peraí, eu vou voltar, tá? Deixa eu só... Achei. Que eu quero ampliar aqui a tela pra falar com vocês. A Mari Maior. Vamos lá. Só que eu vou voltar a tela. Aqui em uma estrela. Se vocês estiverem aí na mão de vocês, perto de vocês, a revista Avon Com Você, pegue aí. E vamos aqui usar como exemplo a página 17. A página 17 tem o kit Farway especial. É aquele Farway tradicional que a gente vende à beça. Pra uma estrela. Mari, tem dois preços. Qual é o preço que eu vou pagar? Depende do valor do seu combo. Olha só. O combo 1, ele é de R$130,00 a R$269,99, como vocês podem ver aí na tela. Nessa condição, uma estrela, você lucra 24%. E se você comprar a partir de R$270,00, você vai lucrar 28%. É por isso que tem dois preços. Esse Farway pra uma estrela, ele sai no combo 1, que é quando ela compra até R$269,00, a R$135,50. E se comprar acima de R$270,00, sai a R$129,52, como tá na revista. Tá bom? Então, e a forma de pagamento, a partir de R$200,00, você pode parcelar em duas vezes no cartão. A partir de R$310,00, até seis vezes no cartão. R$200,00, a partir de R$200,00, no boleto Avon. E a partir de R$310,00, até seis vezes no cartão. E aí, se você comprar, gente, isso aqui é só pra não dizer, tá aí sem fazer nada. Porque tá fácil demais. Se você comprar R$50,00 de kit, você já ganha o Petit. Acredita? É fácil demais. Isso é só mesmo pra não dizer, não precisa fazer nada, né? Então, comprou R$50,00, já ganha o Petit. Tá? E se você comprar, no mínimo, R$50,00 na campanha 10 e 11, você ganha o Petit e a bolsa. Tá difícil, gente, ganhar esses presentes na caixa? Não tá difícil, né? Tá facílimo. Deixa eu ver aqui. Ana Jéssica. Mas se tiver os pontos para resgatar o aparelho de jantar, pode ou só quem é estrela 4? Estrela 3, 4 e 5, Ana. Porque a partir de campanha 9, agora são as estrelas 3, 4 e 5 que pontuam no meu mundo Avon. Uma e duas estrelas, os prêmios sempre são na caixa. Além desses prêmios aqui do Dia das Mães, nós temos uma outra ação para as representantes 1 e 2 estrelas, que são prêmios na caixa. A gente tem divulgado isso bastante nos grupos, tá? Do WhatsApp. Inclusive, quem passar a campanha 9, 10 e 11, tem um prêmio. Aí, se não passou a 9, mas passar 10, 11 e 12, tem outro prêmio. Então, essa parte aí, para não estender muito aqui, pode ver com a empresária, tá? Porque a partir de agora, uma e duas estrelas... Ah, quer dizer que como uma e duas estrelas eu não pontuo mais, pode pontuar através do programa Aliança, que é o nosso programa de indicação, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Ganhar a bolsa. Pois é, Gerlene, basta passar o pedido de 50 reais na campanha 10 e na campanha 11 que ganha a bolsa e o Petit. Tá fácil demais. Uma estrela. Duas estrelas. Olha só, duas estrelas é a mesma coisa para ganhar Petit, mas a lucratividade de duas estrelas é maior. Se comprar o Congo 1, que é de 130 a 269,99, lucra 37%. No caso desse kit que nós falamos da página 17, sai a 113,34. E se comprar acima de 270, é o Congo 2, com 42% de lucro, sai a 104,34. Parcelamento igual a uma estrela, tá? Sempre lembrando que análise de crédito, tá? E pode parcelar também no cartão. Para ganhar Petit, no mínimo, 50 reais de kit na campanha 10 ou 11. E para ganhar Petit e a bolsa, passando no mínimo 50 reais em cada campanha. Gente, tá? Moleza, uma e duas estrelas, dá para levar isso direitinho. Por quê? Porque eu já falei e repito. Chegue na campanha 10 com força, que é a campanha que você vai estocar, que é a campanha que você vai ter pronta entrega à vontade, porque é a campanha que você vai parcelar. E é a campanha que vai te ajudar a crescer para você mudar de nível, tá certo? Agora, falar aqui com as minhas três estrelas. Dona Iracíla disse que vai ganhar todos os brindes, vai mesmo. Oi, Júcia Fernandes, boa noite, lindona. Fernanda Paiva, eu gosto. Chegou aqui umas pessoas que ainda não tinha visto. Vamos lá. Três estrelas, tá presente aqui nessa live? Três estrelas. Vamos lá, vamos comparar. Gente, o combo 1 e o combo 2, o valor do combo é igual para todas. O que muda é o percentual de lucratividade, que quanto maior o nível de estrela, maior é o desconto, tá bom? Então, de 130 a 269, querida três estrelas, você lucra 43%. Ou seja, esse kit sai por 122,22, esse kit que eu falei da página 17. Mas, se você comprar a partir de 270, você lucra 48%. Ou seja, ele sai por 91,74. Menos de 100 reais esse kit com uma necessaire, o óleo corporal, o creme para as mãos e o perfume. Que maravilha. Parcelamento igual, dá uma e duas estrelas. Acima de 200 reais, duas vezes no boleto. Acima de 310, seis vezes no boleto. Ah, e se for menos do que 310, eu posso parcelar no cartão? Pode. Tem um valor lá, tá, gente? Quanto maior o valor, maior a chance de parcelar. Agora, para três estrelas ganhar, Peti, como é que ela vai fazer? Pedido mínimo de 100 reais em presente na campanha 10 ou 11. Tá fácil também, gente. Mínimo de 100 reais agora. E não quero, gente, que vocês deixem... Ah, eu vou fazer 100 para ganhar o Peti. Não. Olhem a oportunidade que é a campanha que você vai lucrar mais. Olha, eu estou insistindo porque eu quero vocês lucrando mais. Essa é a campanha de investir nos kits, tá? E aí, se você fizer os 100 reais, você ganha Peti. E eu não falei que você, comprando kit, você vai pontuar mais? Exatamente, três estrelas. A cada um real, porque normalmente a cada um real, um ponto. Três estrelas, a cada um real, três pontos. A cada um real, três pontos. E não para por aí. Porque se você passar pedido mínimo de 200 reais na campanha 10 e 11, em vez de pontuar três vezes, você vai pontuar seis vezes. Se você comprar no mínimo 200 reais, você vai pontuar seis vezes. E aí, de quebra, leva a Peti e a bolsa. Tá fácil, gente. Tá muito bom essa promoção. Oi, Daiane Marinho. Chegou chegando. Mais uma estrela para brilhar aqui a minha noite. Vamos falar com quatro estrelas. Quatro estrelas, querida. Também, valor de primeiro combo. 130 a 269. 46% de lucro. Gente, olha só. 270, você vai para 53% de lucro. Olha essa conta, gente. Que maravilha. E ainda com possibilidade de parcelar duas vezes acima de 200 reais, três vezes acima de 600 reais. Ou pode parcelar em até seis vezes a partir de 310 no cartão de crédito. Mari, como é que eu, quatro estrelas, ganho Peti? Você ganha Peti se você, na campanha 10 e 11, somar 500 reais. Você... Peraí, peraí, peraí. Pedido como mínimo 500 reais em presente do Dia das Mães, na soma da campanha 10 e 11, você vai multiplicar os seus pontos em oito vezes. Tá? Oito vezes. Olha só. Oito vezes. Já é bom, né? E se você comprar os 500 reais já direto na campanha 10, você vai lucrar... Oh, meu Deus. Aqui, fortes emoções. A Mari se enganou, gente. Peraí, peraí. Voltando. Se você comprar 500 reais na campanha 10 e 11, você vai lucrar quatro... Você vai pontuar quatro vezes. Mas se você comprar na campanha 10, direto os 500 reais, você vai pontuar oito vezes mais. Então, 500 reais na campanha 10, quatro estrelas, e você já vai pontuar tudo que você pontuar na 10 e na 11, você vai multiplicar por oito e leva o Petit e a Bolsa. Eu acho que agora ficou claro. Deixa eu ver aqui. Elane Pereira. Que bom, Mari. Meus boletos menores é 260. Gosto de ter pronta entrega. Pois chegou a hora. Chegou a hora de aproveitar. Gente, pronta entrega é o... Olha, quem chega primeiro, quem chega primeiro, bebe água limpa. Não deixe ninguém chegar na sua cliente, não. Vamos para cima e vamos ligar para a nossa cliente e perguntar o que ela quer comprar, quantos presentes ela pretende comprar. E não deixe ela ficar com medo. Diz assim, ó, eu tenho um presentinho e presentão. Viu? De cinco estrelas é a mesma mecânica também com relação ao valor. A lucratividade é igual à de quatro estrelas, 46%, 53%. O que vai diferenciar é o seguinte. Diz assim, pedido como mínimo R$ 1.300 na campanha 10 e 11, você, cinco estrelas, vai pontuar cinco vezes no meu mundo avô. Se você comprar R$ 1.300 na soma das duas campanhas. Mas se você comprar R$ 1.300 na campanha 10, você vai pontuar dez vezes mais, tá? É só a posição aí do cinco e do dez que ficou diferente, tá? Eu tinha mudado e eu acho que mudou de novo, enfim. Mas é isso, tá? Se você comprar quatro e cinco estrelas, se vocês comprarem, no caso, quatro estrelas, R$ 500 já na dez, cinco estrelas. Se você comprar R$ 1.300 já na dez, você vai lucrar quatro estrelas. Lucrar não, pontuar quatro vezes mais. Se for dividido, tá? E se for de uma vez só, você vai pontuar quatro estrelas oito vezes mais e a cinco estrelas dez vezes mais. Materiais nós temos bastante. A gente tem divulgado muito, muito, muito aí no grupo. Até peço para a menina, vamos, em doses homeopáticas, para elas irem pegando, pegando e multiplicando, gente. Porque quem não é visto não é lembrado. Então, as figurinhas, os chiques, os memes, tudo aí para apoiar a sua... Olha aqui, o cartão Me Chama, tá? Ele é muito legal também, porque tem seu telefone e o seu nome. Nós temos aqui um link que se chama Simulador. As meninas já estão divulgando nos grupos. Eu quero que vocês utilizem. Fica a dica, tá? Utilize até, se quiserem utilizar, antes de colocar mesmo no site, porque esse daqui não vai para o site, tá? Você pode usar o simulador porque ele não vai jogar teus pedidos no site ainda. Você pode simular. Ah, eu quero dois kits faraway, eu quero três kits de sabonete. E aí vai colocando, tá, gente? Por quê? Porque o simulador, ele reconhece, você vai colocar lá o seu registro e nome, ele reconhece teu nível de estrela, ele vai ver se você está dentro do combo 1, do combo 2, para de acordo com teu nível de estrela e o combo que você está, ele vai calcular quanto vai dar para você. O valor de compra. Treinamento, muito, muito importante, meninas. Treinamento, quem tem o hábito de fazer é bom demais. Porque quem conhece, vende melhor. Quem usa, vende melhor. E como é que você vai conhecer? Fazendo treinamento. Nós temos uma big plataforma de desenvolvimento que se chama Avon Desenvolve. E nessa campanha, toda campanha tem sempre treinamentos novos, tá? E essa campanha especificamente, Avon está fazendo treinamento. Invista em presentes. Utilize as ferramentas digitais para vender mais. e como crescer no seu nível, como crescer no seu nível nessa data especial. Como crescer no seu nível de estrela. Falei ainda agora há pouco a respeito disso, né? Aproveitar essa campanha, que é uma campanha de movimento de vendas, porque estão nossos estojos, que é onde você vai dar aquela acelerada para mudar logo de nível, tá bom? E aí, meninas, vocês já estão prontas? Quem diz assim, meu nome é pronto, estou pronta, hein? Deixa eu olhar para vocês aqui, tirar aqui a apresentação, porque daqui a pouco a gente já vai fazer aquele sorteio que está todo mundo esperando. Oi, voltei. Meu nome é pronto, né, Luzimar? Vende muito esmalte, Elane. Legal. A VON tem os melhores esmaltes. De fato, gente. De fato. É isso. Estamos aqui com 35 pessoas. Deixa eu colocar aqui o nosso sorteador para rodar. Eu vou fazer aqui o sorteio das três lives individualmente. E se der certo, eu faço a de hoje. Se não der, eu grafo, porque esses aqui eu já preparei os nomes, né? Para colocar no sorteador. que demoram um pouquinho, aí eu vou fazer logo a de sábado e de ontem. Deixa eu pegar aqui a primeira live. Opa. Vou pegar os nomes e compartilho já com vocês a apresentação. Opa. Meu nome é pronto, né, Marina? Daiane Marinho. O que você está dizendo aqui? Prontíssima, de dedos cruzados para o sorteio. Isso aí. A Daiane está em dois sorteios, né, Daiane? Que ela participou sábado e hoje. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Compartilhar. Vocês estão vendo a tela do sorteador? Ah, a Júcia está dizendo que o de hoje é dela, né? Eu não estou vendo ainda, gente. Deixa eu ver aqui. Eu não estou vendo ainda. Vamos lá. Está aparecendo a tela do sorteador? Parou aqui para mim. Deixa eu entrar de novo. Agora está. Eu estou vendo aqui. Então, a de sábado, aqui os nomes. Não vou colocar para todo mundo ver, não. A primeira maquininha. Olha o presente para quem vai, que eu quero que vocês vendam muito com essa maquininha. Vamos lá. A primeira ou o primeiro. Andressa Camila. Andressa Camila. Deixa eu dar o print aqui. Deixa eu pegar a outra lista. Andressa Camila. Ela é representante da equipe 7. A primeira ganhadora. Vamos à próxima. Pegar aqui a outra lista. Segunda lista de segunda-feira. Aliás, primeira lista de segunda-feira. Ontem, às 17 horas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Compartilhar aqui com vocês. O sorteador. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se está aparecendo. Está. Próxima. Madalena da Penha. Madalena da Penha. Deixa eu ver a Madalena. A Madalena é da equipe 6. Madalena da equipe 6. Agora, o último sorteio. E o de hoje a gente vai fazer... Eu vou fazer gravado, tá? Deixa eu pegar a terceira lista aqui. Sorteador. Partilhar novamente com vocês. A de ontem. 19 horas. Sortear. Adriana Souza Lima. Adriana Souza Lima. Deixa eu ver de que equipe a Adriana é. Da equipe 5. Adriana da equipe 5. Então, esses foram as três representantes que já ganharam a maquininha. E agora, o sorteio de hoje, eu vou ter que puxar a relação com os nomes. Eu farei gravado, tá, gente? Ontem eu não consegui entrar, a Júcia falou. Tá? Juliette, quero ganhar! Olha! Ai, gente! Eu não falei para vocês. E tem ainda o sorteio da venda. Para as representantes que comprarem acima de R$150,00, na próxima reunião da live, na live de campanha 11, nós vamos fazer o sorteio de venda dos estojos. Esse daqui é sorteio de presença, tá? Mas o sorteio da compra dos estojos, mínimo de R$150,00, na campanha 10, nós vamos fazer o sorteio de prêmios. Eu vou mandar a imagem dos prêmios para vocês nos grupos, tá bom? Gente, obrigada pela presença de vocês e fiquem com Deus e uma boa noite. Até mais! Vai ser pouco demais Só falar eu te amo, mãe Vai faltar alguma mais Quero te agradecer Por me deixar nascer Sei que você passou Noites mal dormidas Tchau! 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 Tchau!